Fala, galera! Hoje o vídeo vai começar do nosso ponto de partida, que é a nossa casa. As tralhas já estão quase todas dentro do carro, o friozinho está chegando e a gente decidiu ir para um dos lugares mais procurados do Brasil de frio. E a ideia hoje é ver se dá certo acampar, né? Finalmente. Faz tempo que a gente não acampa. Será que vai dar certo? Acho que vai. Eu estou um pouco alérgica, acordei com rinite hoje, mas vamos. Vamos lá. Luana e sua alergia, né? Ela precisa cuidar disso. Eu sempre falo para ela, quase todo dia ela acorda alérgica ou fica alérgica depois de acordar. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dica aí de alergia, que a pessoa fica espirrando, espirrando, passa para a gente. E aqui é a nossa garagem que a gente guarda nosso Avento Bote. Tadinho, olha como ele está murcho. Preciso encher ele. E as nossas outras brinquedinhas, né? Nossa Sudu. Eu comprei essa motinha aqui para ajudar no dia a dia também. Só faltava o colchão. Acabamos de pegar. A Aloha está aqui dentro do carro. Para quem gosta de ver a Aloha, ela está aqui, mas ela não vai com a gente. O relacionamento com a Aloha é meio complicado. A gente vai deixar ela na creche, né, Aloha? Já está aí pronto para dirigir? Olha quanta bagunça. Olha a nossa baguncinha. Quanta coisa. Nem vou mostrar que ela tem vergonha. Olha aí o Cascão, como é que sai. Lotado. Isso para passar um dia, hein? Vamos lá. Vem, Aloha. Vamos para a creche. Porra. A creche é aqui, não é aí. Vamos lá para a escolinha. Vai lá. Você quer ir acampar ou você quer ficar aqui, Aloha? Eu quero ficar aqui com os meus amigos. Você quer ficar aqui ou você quer acampar? Responde. Eu quero ficar aqui com os meus amigos. Tchau, Aloha. Alguns centímetros depois. Aquela paradinha estratégica no caminho. É um lugar que eu gosto muito e que não tem aqui na região de São José dos Campos. Não tem muitas opções. É Vinhos Dani. Não tem muitas opções que eu digo. É de lugar com coisas coloniais. Lá para o lado do Paraná, né? Tem a cada esquina. Vai, vamos mostrar aí. O Vinhos Dani. Aqui de Caçapava. Está vendo esse estilo assim de loja, de restaurante de beira de estrada? Não tem muitos por aqui. Muitas opções de vinho e tem o vinho deles. Vinho da casa. Dani, que é bem gostosinho. O pessoal aqui da região gosta muito. Aqui no fundo da loja tem os tonéis dos vinhos. Bacana, né? Ó, produção recém tirada do tonel. E aqui também vende esse... Como é que é o nome disso aqui? Pelego. Pelego. É, geralmente nessas casas gaúchas que vende, né? Pelego tem outro significado também. E por falar em vinho, quem assistiu aí o penúltimo vídeo, viu que eu tive uma dificuldade bem grande com a rolha, né? Tirar, a gente estava sem sacarrolha. E a gente vai levar um vinho aqui. Acho que eu vou levar um tampa pra ficar mais fácil. Mas agora a gente está com sacarrolha no carro. E outra coisa que eu vou aproveitar pra comprar aqui é ervas de chimano. Que eu sou parte de chimano. Está com a nariz assim. É, eu tomei e foi. Vou comprar um vinhozinho. Ó, aqui também tem palbito, pimentas. Olha essa máquina registradora que legal. Que bonita. Porta-tempero, bem bacana. Eu gosto muito do salgado daqui também. Aproveitar e vou comer. A gente vai demorar um pouquinho pra almoçar. Olha aí as opções. Frango frito, coxinha, frango de frango. Quim de pizza. Eu acho que eu vou de... E agora, hein? Não sei. Acho que eu vou de pizza. Ué, já está almoçando, já? Ah, eu falei, hein? Vai demorar um pouco pra gente almoçar, né? Vou querer um pedaço dessa pizza aí. Tá. É boa. Boa mesmo. Queijo caseirão, né? É. Fiquei com invejinha, pedi uma pra mim também. Mas tá muito gostosa. Você percebe quando o lugar é raiz? Quando o painel de preços é assim, ó. Ele bem antigo. E como uma boa sulista, né? Cara do Paraná adora tomar chimarrão. Vou pegar uma erva. Só não achei muito barato. R$30,00 o pacote. Como é que tá o preço da erva aí na sua cidade? Pra estrear o saca-rolha. Pegar um vinhozinho. A gente ficou em dúvida se pegava o doce ou o seco. Vamos de seco mesmo. R$10,00. Ó o tamanho tradicional. Um pouquinho maior, 900ml, R$12,00. O preço aqui é muito bom. Só que já fica uma observação. Aqui não aceita crédito nem débito. Só piques e dinheiro. Será que é de verdade? Tá engolindo o filhotinho dele. A gente é abastecido aqui. Viciados em café. E tinha pego dois cafés. Daí a gente achou tão gostoso que a gente voltou aqui pra pegar mais dois. Muito boa esse cafezinho aqui. É o posto do lado do Vinho Verdani. O lugar que a gente tá indo sempre é mais frio. É no alto da serra. A gente saiu lá de baixo com 24 graus. Vamos ver quanto que a gente vai chegar lá em cima. Já caiu um, já tá com 23. Chegamos. Muita gente deve olhar pra esse portal aí e já deve saber onde é. Até pelo título que a gente colocou no vídeo, todo mundo já sabe. Mas muita gente já conhece só por esse portal. Estamos em Campos do Jordão. A cidade mais alta do Brasil. E fria de São Paulo. É, eu ainda tô sem blusa. Eu falei que eu ia mostrar a temperatura, né? No carro, lá embaixo, a gente começou com 24 graus. Aqui em cima. 16 graus. Já, já eu coloco a minha blusa. Essa cidade, então, é a cidade mais alta do país. 1.650 metros. A gente tá nesse exato momento. E é por isso que ela é fria, né? Fica no alto. É bem pertinho de São José dos Campos, onde a gente mora. Fica a menos de 100 quilômetros. Por incrível que pareça, a gente não tem vídeo aqui no canal ainda de Campos do Jordão. Até por isso mesmo que a gente resolveu fazer esse primeiro. Vai ter mais. Paramos o cascão ali, só pra mostrar o portal. O portal é meio que parada obrigatória. O pessoal para ali pra tirar foto do termômetro e pra mostrar que tá em Campos. Tem um trilho bem aqui e passa trem mesmo. É um trenzinho turístico. A gente tá meio sem programação aqui. A única coisa certa mesmo é o camping, que fica um pouco afastado da cidade. Então, a partir de agora, vamos passar por dentro de Campos. Vamos ver o que vai rolar. Paradinha no supermercado. Encontramos o caminho pra fazer uma comprinha pra nossa janta de hoje no Campos. Pude falar que Campos do Jordão é uma cidade tão alta que é a segunda vez que a gente sobe a serra de uma vez assim. E eu sinto um pouco a diferença da altitude. Eu tô um pouco mareado. Na cabeça começou a doer um pouco. A compra ficou em R$193. Por aqui já dá pra ter uma noção que tem bastante besteira, né? Pudim, Pringles, refrigerante... No julguem. Uma dica pra quem vem pra cá é que, a partir daqui, é o pedaço mais movimentado de Campos do Jordão, o Capivari. O bairro do Capivari. Onde o pessoal vai lá postetar, desfilar, todo mundo bonito. Todo mundo bem arrumado. E a dica que eu quero dar é que é bom de parar o carro nessa parte de baixo. Ó quanto carro parado já aqui. Aqui não tem, acho que, zona azul. Guardador de carro também, não vi nenhum até agora. Só gosta de tirar foto nesse telefone aí também. Você quase atravessou no lugar certo, Doguinho. Era aqui na faixa. O pessoal fica aqui, ó, nos barzinhos, tomando chope, chocolate quente. Tá tchau aí, ó. Seguidor. Parece aí, ó. Acabamos de encontrar o seguidor aqui, que eu tava filmando. Vamos dar uma voltinha ali no Capivari. Paramos o Cascão um pouquinho longe, mas também não tá tão longe. O foco não é ficar só no Capivari. O foco é acampar dessa vez. Coloquei meu coletinho aqui, que eu sou tão criticado quando eu uso. E ó o detalhe, agora que eu fui ver. Tá rasgado, ó. Tá parecendo a Luana lá no Shopping Caro de São Paulo. Com a bota... A bota saindo. A sola. A sola, hoje sou eu com o coletinho tudo rasgado. Eu já percebi que esses termômetros de Campos de Jordão, eles dão uma aumentada, uma valorizada. Uma aumentada não, uma diminuída. Porque tá marcando 17 graus ali, tá ao contrário, mas deu pra ver. E não tá a 17 graus, deve estar a um 19... É, eu acho que é pra pessoa sentir que tá no frio mesmo. Tá certo. O Bruno entrou nesse hotel aqui, o Hotel Barcelos, que é um hotel bem localizado, pra saber o valor da diária, pra falar pra vocês. A gente tem uma ideia. A título de informação, eu vim perguntar aqui nesse hotel, chama Hotel Barcelos, é bem localizado, aqui na boca do Capivari. Fui ali perguntar quanto que é a diária. Não tem pra hoje, tá tudo reservado, o casal. Mas seria 550... A diária. ...por café da manhã, só que daí no mínimo de duas diárias. Então, 1.100. Isso não é alta temporada ainda. Na alta temporada é 770, e na baixa temporada é 395. Vamos atravessar. Esse hotel aqui, então, ó. Bem localizado. É do lado do... Olha aqui. É do lado do... Bondinho, né? Bondinho. Ah, tá bem modernizado o bondinho. No teleférico. Da minha época era aquele... Aberto, né? Cadeirinha aberta. Eu nem tinha visto que tinha modernizado ainda. E uma das primeiras abordagens que a gente recebeu aqui é um... Rapaz, oferecendo passeio a cavalo. Não, se não, você nunca pode me mostrar. Não vou nem dizer o que eu penso sobre isso, né? Quem acompanha a gente há mais tempo já sabe. Entramos aqui, onde vende o ingresso pro teleférico. Essa parte aqui, essa parte eu não conhecia. Parque Capivari. Parque Capivari. Bem movimentado, ó. Tem de tudo. Tem roda de gancho. É. Carrossel. Churros, crepe. E pra vocês terem uma ideia de valores de restaurante, a gente acabou de passar aqui na frente desse restaurante, ó. Só pra vocês terem uma noção. Sequência de fundinho, R$89,90. Tá bem barato, viu? A gente viu uns aqui que é R$199. Então fica aí os valores, pra vocês terem uma noção. Mais ou menos. Outra coisa aqui, ó. Ó, se você não traz o seu casaco, você pode alugar o casaco aqui. Na época que faz bastante frio, eles alugam uns casacão bem chiques. Ó, os casacão de pelo, seus tentáculos em campos. Nós não almoçamos ainda e já são três horas da tarde, eu vou comer um crepe. E tomar um choppinho. O crepe R$15,00 e o chope R$15,00 também. A gente vai pegar a tiqueta. Preço bom do chopp aqui, já fica a dica, hein? Dentro da vielinha dos guarda-chuvas. Carraço de mal. É do Bolivar e o chope R$15,00. Saiu o crepão aí. Almoço de hoje. Estamos aqui no coração de Campo de Jordão. É onde cruzam as duas ruas. Tem a cervejaria Baden-Baden ali, que é a cervejaria mais escutada, o bar mais escutado, o restaurante mais escutado desse Campo de Jordão. E olha quanta gente. Muita gente. Já estamos aqui com o nosso chope, que não é Baden-Baden. Pagamos quinzão ali, acabaram de ver. O friozinho está começando de verdade. Já, já você vai ter que colocar uma manguinha aí. Vai cair na tarde e a temperatura vai cair bastante. É. Achamos um chope mais barato aqui, R$12,00 e R$500,00. Lá era R$15,00, né? R$15,00. Bem aqui na rua famosa de Capimari. Fila. Eu não vou tomar mais um não, um só está bom. Mais um frio da Luana, a corrinite, a empada. Luana já deu R$355,00 hoje. Só agora aqui na tarde. E olha, eu queria mostrar para vocês a minha loja aqui em Campo de Jordão. Eu abri já há muitos anos. Eu não fico ali. Tem gente que fica cuidando para mim. É logo ali, espera aí. Está aqui a minha loja, Bruno Alves Chocolate. Meu nome é Bruno Alves. Tem mais sobrenome, mas o primeiro é Bruno Alves. Não é minha, né? Brincadeira, mas muita coincidência, né? Eu vi essa panela de longe. Isso aqui muito me atrai. Fez um tropeiro. Não resistimos a esse tropeiro. A gente ficou viciado em tropeiro depois que a gente foi para Belo Horizonte. Vamos comer aqui rapidinho antes de ir para o campo. Eu acabei pegando a vontade, porque o meu cara deu quase R$45,00. R$45,00 é qual a minha vontade no seu estalão. Tem uma feijoadinha também. É, o senhor compensou ficar no pentejo mesmo. Meu, como chegou perto do valor de a vontade, foi de a vontade. O Ana não resistiu àquela barra quente de pinhão. Já comprou um cozido, já. Eu sei que eu acabei de almoçar, mas eu não resisto a um pinhãozinho. Eu também não. Está bom demais, olha o tamanho. Está muito barato, R$20,00 em uma banderinha. Mas está gostoso. Ah, sobre o restaurante ali, esqueci de falar. Comida boa, o lugar é simples, bem simples. Mas eu vou ser sincera. A comida não é ruim, mas não vale o preço do quilo não. Pô, R$45,90 é a vontade no meu caso. O meu prato deu R$24,00, mas eu peguei basicamente um tropeiro que era só farinha. Tinha só farofa. Para os padrões de Campos do Jordão, você pagar R$45,00 e comer à vontade, para quem não é muito exigente, lugar chique, assim. Para quem comer à vontade vale muito a pena. Então a comida eu gostei. Gostei, tinha bastante variedade. Voltaria para comer lá. Quando tiver com bastante fome. Só não pode querer ostentar, porque lá não dá. Eu não tinha falado isso antes, mas dá para perceber facilmente. Campos tem essas construções estilo europeias, né? Essa é uma das características de Campos também. Os telhadinhos diferentes. É, tipo o Alemão. Sei lá que país que tem esses telhados assim. Não vou saber comprar, eu nem mostrei. Acabei comprando um lenço aqui, porque eu percebi que eu trouxe pouca roupa para usar amanhã. Consumista. Mas era um lenço de lã, meio grosso assim, bonito, né? Achei bonito. Mas não paguei barato não. Quanto? R$160,00. Está quase o valor da Paxina Minas do Dubai, que eu trouxe de Dubai para vender. E o tempo aqui virou virada, hein? Olha, baixou uma encerração aqui agora. Mas não está tão frio, 15 graus. Uns 35 minutos, então, depois do Capivari, chegamos aqui no Campo em Paraíso na Serra. O lugar parece ser bem gostoso. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Campo em Paraíso na Serra. A porteira está encostada. Tem um pessoal ali. Vamos ver se eu consigo chamar eles aqui para a gente entrar. Mas, ó, o lugar é tipo um sítio. Lembro um pouco aquele cantinho do riacho que a gente ficou. Tem uma galera campando ali, tem motorhome. Olha aí que bacana. Já estou vendo que aqui tem um lugar para fazer uma fogueira comunitária. Baita de um motorhome lindo aí. Vão ser nossos vizinhos, porque a gente vai ficar ali onde tem um pontinho de luz. Acabamos de fazer o check-in, preencher o formuláriozinho ali, a fichinha. Achamos um lugar legal aqui para o Cascão. E agora vamos começar a tirar nossa bagunça e arrumar o nosso cafofo. Mostrar aqui o Campo em Paraíso ainda está claro. Ali está a porteira quente desceu. E aqui tem um chalé que eles também alugam. Esse chalézinho de área é R$180,00. É bem gostosinho o chalé. Olha que vista bonita ali das montanhas. Aqui tem um ponto de fogueira. Aqui tem essa área que é para... Eu acho que até dá para acampar aqui caso chova, porque é coberto, tem pedrinha. Mas ali tem umas pias para poder lavar a louça. Aí aqui tem essa área de pinheiros que o pessoal coloca barraca para acampar. Mais um ponto de fogueira aqui. Escolhemos deixar aqui o Cascão, que fica perto da fogueira. E tem um ponto de luz também. E aqui tem o pessoal já no trailer. Tem o pessoal no motorhome bem top. Uma casa praticamente, né? E aqui nessa construção verde aqui fica a cozinha. Depois vou mostrar para vocês. Agora é hora de desmontar a nossa casa e arrumar o nosso cafofo. Tirar a nossa bagunça daqui de dentro. Dá até vergonha de mostrar isso. Mas olha o tanto de bagunça que a gente tem. E que a gente precisa arrumar para esticar o colchão. Até é fruta que a gente tinha esquecido aqui dentro do carro. Nossa, a cantaminha está aberta, já era. Tirar? É, ficou a semana inteira. Mas estamos quase terminando aqui. Depois vamos ajeitar para ficar tudo bonitinho. Nossa, tem até cueca minha. Que vergonha. E olha o que eu vou estrear hoje. A luminária ecológica que é a Raquel. Lá do esposa do Pedro, do canal Mar Nosso Lar, né? É, sobre o mar e Mar Nosso Lar. Isso, olha que bonita. Ela que fez de macramê. Vou pendurar aqui no carro e vou colocar a vela dentro. Vamos ver que bonito que fica. Aproveitar que eu estou indo no banheiro. Vou mostrar aqui para vocês a cozinha. Olha que bonito que é aqui. Tudo ajeitadinho. Tem três geladeiras. Proibido colocar a bebida alcoólica. Fogão, pia. As lixeiras aqui, ó. Para separar. E aqui eles tem um, tipo, um marcadinho. Tem até cobertinho aqui, ó. Cobertorzinho para comprar. Carvão, água. Aí a gente pega, faz o pix e manda para eles no WhatsApp. Muito legal. Caso a gente esqueça, né? O sabonete, arroz, tem até chocolate. Legal. Gelo. Churrasqueirinha. Para quem quer fazer o churrasco, esquece de trazer ou não tem. Aluguel, ó. Muito interessante. Olha que bonitinho esses chaveirinhos. Gostei desse. Bem ajeitadinho aqui o lugar. Nosso cantinho escolhido. O Bruno está trabalhando. Ó, fim de semana, hein? Que trabalho, hein? Está no fim de semana. Aqui está bem iluminado com o lugar que ele escolheu. Está bem em cima do poste de luz. Bem ajeitadinho lá, a cozinha. Bem legal. Por aqui já começamos a nossa juntinha, que hoje vai ser uma lentilha. Como? Lentilha é como? Lentilha com calabresa e cebolosa. E alho. É, é. É igual come com arroz, só que sem arroz. Tipo uma sopinha vai ficar, né? Entendi. Então é uma receita barata, fácil, rápida e que combina com este tema. Calabresa já está quase feitinha. Receitinha rápida. Só faltou a panela de pressão, para ficar um caldinho mais grosso. Mais uma panela mesmo. Agora sim. Pessoal, desculpa para todo mundo que mandou dicas de como abrir uma garrafa de vinho sem saca-rolhas, por causa daquele acontecido da semana passada. Guarda aqui no bolso. Mas eu comprei um saca-rolhas. Semana passada não, né? Do vídeo retrasada. Vídeo. Ele tem uma faquinha e tem o saca-rolha, né? Vamos então usar pela primeira vez. Vamos ver se eu me dou bem com saca-rolha ou se nem assim eu consigo, né? Vamos lá. Se nem com saca-rolha. Aí você tem que... Esse modelo de saca-rolha aqui é diferente. Mas eu acho que é tranquilo, né? Espero que sim. Espero não passar vergonha perto, na frente de todo mundo aí. Do Brasilzão. De vocês, seguidores inscritos, queridos. Eu tô falando, falando, falando pra disfarçar, porque o começo já não tá tão bom aqui. Ah, hoje foi apelação. Foi muito fácil. Se nem assim desse certo, aí você teria que nascer de novo. Esse barulhinho é música pros meus ouvidos. Muito fácil. Cadê a taça? Não temos taça, né? Tem que tomar no bico? Não, na xícara. Nossa. Tá pronta a lentilha. Essa janta tá pronta. Vai ficar mais aguadinha. Tem que tomar igual sopinha. Vocês preferem um pouquinho mais grosso, mais aguado. Como a gente já vai comer a lentilha, sem mais nenhum outro acompanhamento, eu prefiro ela ser um pouco mais aguada. Bora jantar. Eu já me toquei aqui dentro do carro pra tomar a lentilha, porque tá bem friozinha lá fora. Coloquei ali a luminária. Não tá iluminando porque a luz não tá deixando, né? Mas se apagasse ali, iria ficar bem legal. Coloquei a vela lá dentro já. Adorei a luminária. O Bruno tá ali fazendo uma live. A Luana tá gravando pro nosso vídeo. Daqui. O Bruno tá fazendo uma live no Instagram. Enquanto ele faz a live, eu vou fazer um chocolate derretido. Vou começar agora. E o Bruno segue na live. E eu terminei a calda de chocolate, que eu amo. É só Nescau, leite e margarina manteiga. Fiz com água porque não tinha leite aqui. Mas ficou bom. Já estamos aqui no aconchego do Cascão. Preparados pra dormir. E a Luana ainda vai ter que levantar pra ir no banheiro. Pois é. Preguiça. Tô tão quentinha aqui. São 10 da noite. Vamos dormir cedo. Então, até amanhã. Tchau. Boa noite. No dia seguinte. Bom dia. Bom dia. Muita chuva. Bom dia molhado. A gente não tá dando sorte nos nossos acampamentos mesmo. O último que a gente fez, a gente choveu também lá em Gonçalves, né? Não lembro. Foi. Foi aquela chuva lá nos cavalos. Então, acordamos tarde pra caramba. São 9 horas. 9 e meia. Tinha que levantar de madrugada pra recolher as coisas que estavam lá fora. Bom, não tem muito o que fazer, né? Nem que tá pra ver o que eu tomar, né? Olha, minha roupa molhada. Tava pingando lá dentro do carro. Vamos, uma padaria que tem aqui perto, comprar pão. Tomar café ali dentro da cozinha. E depois, sei lá. O jeito foi colocar o cascão ali. Sorte que tem essa área coberta. Cheguei o cascão até aqui. Colocamos as coisas tudo molhado aqui. E vamos tentar fazer um café da manhã desse jeito mesmo. Por isso que eu gostei desse camping. Porque ele te dá opções, né? Ó, essa chuva. Então, tem essa área. Já até coloquei a mesa. Tem um banquinho de improviso aqui, porque o nosso molhou. Dando uma ajeitada já no carro. Coloquei nesses sacos de lixo aqui que a gente traz. Coloquei as roupas que molharam. Molhou cobertor. Lençol. Toalha. Charcado. Aí depois, chegando em casa, a gente dá um jeito. E esse aqui é a nossa baguncinha. Agora a gente vai tentar achar pão pra comprar. Não achamos pão aqui perto. Então, hoje o café tá sendo bem humilde. Bolacha com manteiga. Feijo. E mamão. Eu quero ver, Tio. Já são quase 11 horas da manhã. Banhinho tomado. Eu queria mostrar pra vocês o capricho do banheiro aqui nesse camping. Olha esse tapete com o logotipo deles. Toda a porta tem um efeito aqui, né? Bem bonito. E bem limpinho o banheiro também. Nossa, muito limpo. Chuveiro tem temporizador 10 minutos. É muito quente. Pra quem gosta de banho quente, esse aqui você vai ter que dar uma temperada na água, porque é quente até demais. E tem sabonete. Sabonete pra usar aqui na pia, espelho. Banheiro de óbito, tem espelho, é uma raridade, hein? Então dá pra ver que o pessoal aqui é muito caprichoso mesmo. Acabei de tomar meu banho, agora eu tô esperando o Bruno aqui escovar os dentes pra dar uma carona pra ele. A gente só tem um guarda-chuva e a chuva deu uma engrossada. Pessoal, tá todo mundo levantando acampamento. Não dá, né, gente? Acampar na chuva não dá. Só se você tiver assim, uma estrutura boa. Tamo aqui esperando um tempinho pra dar a hora do almoço, pra gente almoçar, enquanto esse o Bruno tá lá trabalhando. Domingo, hein? Trabalhando no domingo, hein? E eu vou fazer um chimarrão, porque esse clima de chuva com friozinho combina muito com o mate. Agora sim. Pessoal, eu tô aqui pensando com os meus botões. A gente tá pra completar 50 mil inscritos, em breve, eu espero. E quando isso acontecer, eu tive uma ideia, Luana concordou. A gente já tinha falado sobre encontro, encontrinho. E eu acredito que aqui seja o lugar adequado, o lugar certo pra fazer, por alguns motivos. Então, queria saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários quem tem interesse de fazer um encontrinho aqui nesse camping. Assim que a gente completar 50 mil inscritos. Daí a gente completando, a gente divulga a data que seria. Aqui é um pouco frio, Campos do Jordão, né? Não sei se todo mundo encararia o frio, mas seria pra acampar no fim de semana, sábado pra domingo. E é isso. Bom, vou mostrar um pouco aqui de uma parte que eu acho que a gente ainda não mostrou. Pra vocês terem uma ideia. E do porquê que eu pensei em escolher esse lugar pra fazer o encontro. Olha aí. Aqui tem uma rede. Pra gente brincar aí. Jogar, praticar um esporte. Podia fazer uma gincana aqui também, né? Corrido de saco. Tem golzinho. Um golzinho pequenininho aqui. Bater uma bolinha. Essa área aqui é a área pra montar a barraca. Tem ponto de luz. Alguns pontos de luz. Aqui o dono tá erguendo uma sala que a mulher dele acho que vai fazer massagem. Massoterapeuta. Aqui tem uma rede bem diferentona. Bem legal. Pra relaxar. Aqui tem esse deck. Esse deck pra montar a barraca também. Achei bem bonito. Aqui tem essas pedrinhas. Pra colocar a barraca também. Tá vendo? O lugar é... Olha o pica-pau ali. Dá um pica-pau? Vamos ver. Cadê você? Voou. E o dono aqui tem seis barracas pra alugar. Quarenta reais por noite a barraca. Então quem não tem barraca tem seis pra alugar. Olha aqui. Tem esse lugar próprio já pra gente fazer uma fogueira. Eu falei uma coisa pro Bruno. Eu não gosto muito de dormir em barraca, né? Campar com barraca. Mas naquele cantinho ali eu fiquei com vontade. Eu quero voltar aqui pra campar ali naquele... Aquele deck. É legal esse lugar aqui. É. De noite fica uma luz verde aí, né? Fica diferente. Então. Aí pra quem tem motorhome... Tem essa área aqui. Ou carro com barraca de teto igual a gente com cascão. Tem ponto de luz ali, né? Tem ponto de luz ali, tem ponto de água. Tem essa área aqui de pôr barraca também que a gente usou pra fugir da chuva. Mas pode pôr barraca também. Aí tem as pias. Uma pia ali e uma pia aqui. E pia ali fora também, né? Agora que eu vi esse negócio de jogar vôlei ali. É. Tem uma rede ali de vôlei. Mais pia, tanque também pra lavar roupa. Tem esse chalézinho que ele aluga também. Preço bom. A diária hoje, né? Não sei em temporada. Como que muda, quanto que muda. Mas tava R$180,00 eu acho. Vou apontar aqui pra ver. Não vou entrar não, mas vou filmar aqui de fora, ó. Ó que bonito. Então é isso. Bastante lugar pra parar carro, né? Olha ela. Pronta pra almoçar ali no restaurante da roça. Era pra ir pra capivari, né? Mas a chuva aí... Tá ficando cada vez mais frio. Riaca. Tchau. A chuva não está dando trégua mesmo, estamos chegando do lado do camping, bem perto mesmo, Rancho da Gi, fogão além de comida caseira. Vamos ver se é boa mesmo a comida do Rancho da Gi, tendo música ao vivo. Nossa, meu cabelo está bonito. Vira aí para mostrar o lugar. Calma. Olha o cachorrinho ali. Ele estava lá perto do camping. É um lugar bem familiar. É. Está cheio. É um rancho mesmo. Está vivo. É. Estou aqui para vocês o buffetão, salada. Temos milança, pedindo fogão além, delícia. Estou de olho nesse macarrão aqui já. Tem uma carninha, olha o churrasco. Tchau. 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 que vai descascar o pinhão? Lá na casa dos meus pais são descascador de pinhão que Nutella descascador de pinhão é coisa de Nutella, tem que descascar no dente pode temprar o dente chegamos agora estamos aqui pegando a nossa filhota dessa vez é o Bruno que vai pegar ela ali e eu estou terminando de editar esse vídeo pra ele ir no ar hoje nossa, falei tudo embaralhado estou terminando de editar esse vídeo e ele vai no ar hoje, quase em tempo real já já domingo agora são o que da tarde? 3, 4 horas? deixa eu ver 4 e meia 4 e meia da tarde, nossa, passou rápido olha a Loura latindo acho que ela escutou o barulho do carro chorando já Loura já vem chorando ansiosa, ela é muito ansiosa vai voltar ai, gordinha ai, que amiguinha ai, que amiguinha já vem chorando já, já vem chorando que saudade que saudade que estava dá tchau pessoal aí esse vídeo vai ficando por aqui não esqueça de curtir de se inscrever tem muita gente que assiste mas não se inscreve é gente tchau valeu, tchau 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 pessoal tchau